O programa da Comunidade nesta quarta-feira está começando agora. O negócio é chamar terça-feira. Aí eu só me lembrei da conversa do Ivana Simen com a Aline ontem. Olha, me lembrei da conversa. A pessoa troca os dias, troca as datas. É porque quando a semana está passando muito rápido, eu quero que ela volte de novo para terça-feira. Porque é tão bom estar aqui todos os dias. Eu quero que a semana tenha, em vez de cinco dias úteis, tenha seis, sete dias úteis. Que aí ia ficar show de bola. Bom dia para você da Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro-Sul, Zona Leste, Zona Centro-Oeste. Um ótimo dia para você que está aí acompanhando o programa da comunidade fazendo o almoço. Eu sei que você está aí fazendo o almoço, não está? Preparando a criançada para ir para a escola. Eu estou de olho em você. Um beijo para você que está acompanhando o programa da comunidade, mas está lá cuidando o feijão. Joga mais água, porque quem sabe a gente não aparece aí no Olha Quem Vem para Almoço. É, o nosso Olha Quem Vem para Almoço é aquele quadro show de bola que a gente come junto com você. Aí na sua casa. Conta um monte de história. Ouve a sua história e a gente conta um pouquinho da nossa também, viu? Fica esperto você que tem do outro lado. Você que quer participar do Olha Quem Vem para Almoço, é muito fácil. Pega a foto da família toda, coloca todo mundo na frente do WhatsApp e diz Quero participar do Olha Quem Vem para Almoço. E manda essa foto para o 9153-7959 que a gente está aqui esperando por você. Nós temos também o Agora Vai. Sabe quem é o Agora Vai dessa semana? Maísa. A Maísa é uma gata. A Maísa luta judô. A Maísa é bonita, mas a Maísa não é fraca não. E a Maísa está querendo achar o par dela. Olha aí a Maísa, que linda. Show! A Maísa está vestida com o Reverso da Lene Nascimento. Lene, um grande beijo para você. Você encontra a Reverso 92. Você encontra tanto no iShop, quanto na Grande Circular. E o cabelo da Maísa, o que é que tem? Tem um ombro hair. É, aquele tipo de pintura que o Walter próprio decorou rapidinho e sabe de qual é salteado, viu? Falar nisso, ele está de folga hoje, viu minha gente? Fica achando que o Walter está em casa não. O Walter está resolvendo um monte de problema, está de folga, mas amanhã ele está aqui. E a Maísa arrumou o cabelo dela lá na Carol Beauty Center. Olha só que linda a Maísa, né? Muito show! Na Carol Beauty Center, que fica na Rua G, do ladinho do iShop. Lá com a Carol Nascimento. Todo mundo é nascimento, todo mundo é bem de raiz, todo mundo é show de bola. Então você sabe que pode participar do Olha Quem Vem Pro Almoço, pode participar do Agora Vai. E se você quiser conhecer a Maísa, é só mandar uma foto dizendo, quero conhecer a Maísa. Mas se você quer a sua coxinha, você quer dormir de coxinha, você não tem o seu par, não tem o amor da sua vida ainda, Mande uma foto para o Agora Vai 99153-7959. E você vai mandar a sua foto dizendo, eu quero participar do Agora Vai, porque eu quero dormir de coxinha, eu quero o amor da minha vida. Tem problema, pode mandar a sua foto também, que a gente está aqui para receber a sua foto. Tanto dos pretendentes da Maísa, quanto você que quer participar do quadro. Não podemos esquecer que nós temos também o quadro da Tia Tal Qual. Pegou aquele flagra da tua família? Pegou a tua mãe brigando com o teu irmão? Pegou o teu pai brigando com a tua mãe? Quer que a Tia Tal Qual faça a dublagem? E manda também para o nosso WhatsApp 99153-7959, que a gente está aqui a posto esperando pela sua ligação. E você que está aí do outro lado, está querendo saber o que a gente tem hoje na nossa Agora Premiado? A gente tem uma surpresa, muito show de bola no Agora Premiado hoje, hein? Presta atenção, porque eu não acredito. O que é que está fazendo aqui, Gorilda? O que é que está fazendo aqui, Gorilda? Gorilda estava querendo comer o bolo de hoje, não vou deixar não, vai ficar aqui, ó. Deixa a Gorilda aqui. Se você quer entender melhor o que é a Gorilda, você precisa ir lá no nosso Snapchat, lá no programa Agora, lá no Snapchat, que aí você vai saber direitinho o que é a Gorilda. Agora, olha só, minha gente, vem pra cá, gata. Nós temos uma mulher linda hoje aqui no programa, olha aqui. Tudo bom, Aline? Tudo bem? Tudo bem. Pode falar pra fora. Tem problema nenhum não, tá? Qual é o teu bairro? Flores. Estão te tratando bem aqui? Sim. Estão? Sim, sim. Então não fica com vergonha não, fica à vontade. Porque a casa é tua, tá? Tranquilo, tranquilo. A Aline ontem ganhou, a Aline foi a primeira que mandou a mensagem pelo WhatsApp. Você lembra que a gente ligou, que só ia atender o telefone no Agora Premiado de ontem? Sim. E a pessoa não disse na Oca Restaurante, a pessoa disse, alô, tu estava acompanhando? Estava, estava. Dá uma olhada no print aí, coloca aí, Jô. Tá aí, ó. E aí a gente colocou lá, a primeira pessoa que dissesse na Oca Restaurante, no WhatsApp, ganharia o prêmio de ontem do Agora Premiado, que está aqui em minhas mãos. Vou mostrar aqui, foi a Aline. Eu ganhei. Quem estava em casa, Aline? Minha mãe, meu filho e eu estava ligada fazendo almoço. Mas vocês tinham ligado para participar? Não. Não, eu na hora, assim, eu peguei e coloquei. Eu falei, vou já mandar um WhatsApp. Na hora que você falou assim... É, ela mandou mesmo. Muito show, a gente gosta disso. Quando a gente tem o WhatsApp, os telefones, a gente mantém esse contato com você de todo jeito, né? Não tem como fugir da gente não, porque a gente está no encalço. Manda um beijo para todo mundo lá da tua casa. Mãe, beijo, amor, beijo. Vou almoçar com minha esposa no aniversário dele. Quando? Dia 13, depois do dia dos namorados. Dia 13, aniversário do amor. Como é o nome do amor? Éder. Do amor Éder, que é o amor da Aline. Ela já vai usar, Ivan, o Naoca Restaurante, para comemorar esse dia dos namorados. Muito show. Ele nem sabe. Eu acho que agora ele já deve estar sabendo, não? Deve. Ele está no trabalho ou não? Está no trabalho. Qual é o trabalho dele? É esporte. É do transporte. Isso. Éder e todos os colegas de trabalho. Um grande beijo do programa agora e da Aline, que está aqui comigo. E vai levar... Olha, a Aline vai financiar o almoço, tá? Olha, gente, está aqui. Vou entregar aqui efetivamente. E eu disse para você porque a Aline tinha levado o prêmio, né? A Aline levou o prêmio porque eu liguei para os telefones. Alguns chamou e ninguém atendeu. Um deles chamou e ninguém atendeu. O que chamou e atendeu disse alô. Não disse na Oca Restaurante, que foi a premiação de ontem. Então, você que tem do outro lado, hoje vai ser do mesmo jeito, hein? Mudou agora premiado, viu, Aline? Se tiver alguém lá na tua casa, já avisa a Aló, quiser participar. Manda logo. Fique esperto. Vai mandar o telefone pelo 3307-3951-3307-3952. A Ingrid Formosa está lá recolhendo todos os números. No final do programa, na hora do Agora Premiado, a gente vai pegar esses números e eu vou ligar. Então, você que mandou o número, você que quer participar, fica do lado do telefone. Porque na hora que eu ligar, você hoje vai dizer Doce Torta, viu? Presta atenção. E a Aline está ficando aqui comigo, que a Aline também vai participar com o pessoal dela lá de casa. Né? Dá tempo de chegar em casa ainda, até agora premiado, viu, Aline? Ah, certo. Então, hoje nós temos uma torta de cupuaçu, lá do Doce Torta. Então, hoje, quando eu ligar, você que está aí do outro lado, vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Doce Torta! Vai dizer o quê, Aline? Doce Torta! Eu vou testar com a Aline. Aline, eu vou te ligar. Doce Torta! Eu sou treinada! Pessoa esperta, né? Pessoa esperta, pessoa treinada, está aqui. Por isso que ela está levando o Naoca Restaurante para comemorar o Dia dos Namorados e o aniversário do amor, Éder, que é o amor da vida dela. É a sua coxinha. Minha coxinha. Dá uma mão de coxinha. Paixão de bola! Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Olha, você pode ficar aqui, mas não come o bolo, não, tá? Fica na tua, que já está com o teu prêmio aí. Mas você pode participar. São 11 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, Fica ligado no que a gente preparou hoje para você. Você que está aí do outro lado, a gente preparou muitas notícias. Presta atenção. A gente vai trazer... Começa o julgamento de Marceline Schumann. A Socialite é acusada de mandar matar Denise Almeida. O julgamento está acontecendo nesse momento. A nossa equipe de reportagem está lá preparando todas as informações para você que está aí do outro lado ficar informado. E a gente vai trazer também um assalto a uma casa lotérica. Olha só o que a gente vai trazer. Sabe o que chama a atenção nessa situação, nessa história toda? É que um dos assaltantes estava vestido, está aí, de policial militar. Era um cartório, exatamente. Diretor está me corrigindo aqui. Um assalto a um cartório. A gente vai trazer duas informações de assalto hoje. Vamos trazer a informação desse aqui, que é o cartório, onde um dos assaltantes estava vestido de policial militar. Olha só que situação. Não representa a farda. Vou logo avisando aqui. Não sei como foi que esse cabra conseguiu essa farda. Mas de jeito nenhum representa a farda. É bom que se diga, vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade, a polícia militar vai todos os dias colocar a vida. Os policiais vão lá todos os dias colocar a vida deles em risco. A estabilidade da família para poder manter a nossa cidade segura. E esse caboclo aí não representa a farda. A gente vai trazer outras informações aqui no programa da comunidade. A gente traz também carros roubados no interior do estado. São recuperados pela polícia. E detalhe, sabe quem dirigia esses carros? Empresários, médicos e pasmem. Operadores do direito. É, advogados. Advogados também estavam dirigindo carros roubados no interior do estado. E por falar em interior, a gente vai trazer informações também direto de Parintins. Tadeu de Souza vai trazer as notícias lá da ilha. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer notícias da ilha. Olha só, Tadeu de Souza traz as informações sobre a ronda policial lá em Parintins. Fique esperto, porque Tadeu não dorme no porto não. Tadeu sempre traz alguma notícia quente para a gente. A gente também vai trazer para você aí, olha, criminosos lá de Parintins estão ameaçando policiais. Por rede social, é o que a gente vai trazer para o Tadeu de Souza hoje lá de Parintins. E a gente vai trazer informações também sobre saúde. Semana de combate ao tabagismo. E é uma notícia aí que a gente vai trazer para você que não é nada boa. A Priscila já comentou sobre isso. A gente vai falar também com você aqui do outro lado. Pelo menos 90%, é um número muito alto, viu minha gente? 90% dos casos de câncer no pulmão são em decorrência do fumo. E aí eu pergunto, por que fumar se você sabe que pode morrer em decorrência do fumo, né? É uma problemática, mas a gente vai durante toda essa semana tentar conscientizar a população, os veículos de comunicação, claro, trazendo a informação para você que está aí do outro lado, trabalhando junto com a saúde, para trazer essas notícias para você que está aí do outro lado, parar de fumar de uma vez. E a gente também tem a transformação da Tia Talcual. Minha gente, que foi que a Tia Talcual preparou mesmo, hein? Que foi que a Tia Talcual aprontou essa semana, eu vou dizer para você. Ela foi na rua, passou lá na rua, pegou uma caboca, disse, essa caboca aqui vai ficar linda, é agora. Ela vai ficar linda, é agora. Pegou a caboca, olha aí, ó. Levou lá na Carol Beauty Center. Olha a Carol lavando o cabelo dela, os cabelos dela aí, ó. Levou lá na Carol Beauty Center, tu não imagina como é que a caboca ficou. A caboca já era bonita, né? Porque a gente aqui no Amazon não tem mulher feia, não. Pode ter uma mulher outra desarrumada, mas feia, jamais. E a caboca ficou mais bonita ainda porque foi lá na Carol Nascimento, na Carol Beauty Center, se arrumou e ficou show de bola. É a transformação da Tia Talcual que a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade. Tá ligado comigo? Tá ligado aqui no programa da comunidade? Tá esperto nos nossos telefones 3307-3951-3307-3952? Tá esperto também no nosso WhatsApp 991537959? Então fica mais esperto ainda porque o programa da comunidade já começou. Mas eu quero que tu capriche mais ainda nessa sirene, Ricardinho, porque é um absurdo. Como se não bastasse tudo que os assaltantes já inventam, espalha droga, faz o que quer e acontece na cidade, agora eles deram pra usurpar a farda dos policiais militares. É, um cartório foi assaltado no centro da cidade e um dos assaltantes estava vestido de policial militar. Todo pronto, todo arrumadinho, só que ele não era policial militar coisa nenhuma. Era bandido e um bandido armado, bandido perigoso. O caso aconteceu ontem à tarde, a gente vai trazer informações pra você que tá acompanhando o programa da comunidade agora aqui na tela. O crime foi neste cartório do primeiro ofício de registros de imóveis na rua Joaquim Sarmento. Foram dois criminosos que invadiram o cartório. Eles chegaram aqui em uma moto e armados. Eles roubaram uma quantia de 2.950 reais. Durante a fuga, os assaltantes trocaram tiros com uma guarnição da polícia militar que passava por aqui. E na hora houve até confusão porque um dos suspeitos estava vestido de PM. Nossas guarnições foram alvos de três disparos, quatro disparos, perdão, quatro disparos. Encontramos três cápsulas no local de estojo da munição .40. E aí esses motocicletas, que eram essas duas guarnições, que eram esses dois soldados, tentaram ainda abordá-lo, mas não foi possível por conta do trânsito caótico. Essas mulheres estavam chegando ao local e viram tudo. Eu vi o rapaz que passou na moto vestido de policial. Não sei se era o bandido. Na hora que a gente atravessou, ele passou aqui na contramão, pra lá, pra cima. Este vídeo mostra a ação dos bandidos. Segundo a polícia, as técnicas de abordagem utilizadas pelo suspeito fardado são semelhantes às de um policial militar. A dupla ainda levou a arma do vigilante e o rádio de comunicação. Ninguém ficou ferido. As câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações vai investigar o caso. Olha, uma coisa que a gente sempre diz aqui. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Olha só, pode participar conosco, inclusive. Se você reconheceu esse homem, você não precisa se identificar, mas pode ajudar a polícia a saber quem é esse bandido de farda. E olha só, minha gente. As pessoas... A gente não pode aqui deixar de comentar também que ele realmente pode ser um policial militar que de repente aí pirou o cabeção, ficou louco do dia pra noite e acabou achando que podia ganhar melhor a vida roubando em vez de prevenir e combater o crime. Então a gente não pode tirar essa possibilidade. Claro que a Secretaria de Segurança Pública vai fazer as investigações, vai excluir logo de plano, de pronto, né? Vai excluir logo essa hipótese de ser realmente um funcionário da Secretaria de Segurança Pública e eu espero que não seja. Mas se for, também não vai desvirtuar e muito menos tirar a honra e a glória de quem é policial militar. É importante dizer pra você que tá aqui do outro lado que o policial militar, aquele que vai pra rua, aquele que corre o risco de morrer por causa da gente, por causa de mim, por causa da Aline que tá ali sentadinha olhando o programa aqui ao vivo, por causa de todo mundo aqui da redação, eles não perdem a honra, a glória de combater o crime e principalmente o nosso respeito. É importante que se diga isso. Mas infelizmente, como em toda profissão, e eu falo da profissão de jornalismo, falo da profissão de advogado, sempre tem aquele cabra que é sujo de sangue, que o crime tá correndo na veia e que não importa a formação que ele tenha, ele vai ser criminoso, não adianta. Por mais que estude, por mais que trabalhe, por mais que a família batalhe lá pra poder colocar ele no caminho certo, não tem jeito. Ele vai se transformar num criminoso. Então a gente não pode excluir a possibilidade realmente de um policial, de repente, ser ou não um policial vinculado à secretaria. A polícia tá investigando, tá tentando identificar quem é, afinal de contas, esse homem que tocou o terror ontem lá no primeiro cartório. Inclusive, eu já fui ao primeiro cartório também fazer registro, ver documentação de imóveis lá. E é um cartório que a gente não imagina, né, que pode ser alvo de criminosos, como foi o cartório lá do primeiro ofício. Então a gente tem essa informação com muito susto, recebeu essa informação com muita tristeza, mas uma tristeza maior ainda pelo envolvimento da pessoa, né. Como eu tô dizendo, a gente espera que não seja verdade, mas se for, não vai tirar em nada o mérito, o brilho da polícia militar. Desses homens que trabalham honestamente e que usam a farda com orgulho, com honradez, porque realmente tem a missão de proteger, de guardar e servir. Então esse homem, se ele é policial ou se ele não é, é problema dele. O fato é que agora ele é procurado, a polícia tá investigando, ainda não foi identificado, mas é questão de tempo. É muita coragem o homem entrar. Assim como ele entrou, ó, de cara limpa, sem chapéu, sem nada, né, pegou logo a arma ali do vigilante que tava fazendo a guarda do cartório, rendeu o vigilante, rendeu todo mundo e aí agora vai ser identificado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O fato é que ninguém ficou ferido, graças a Deus, ele conseguiu fugir. Ele chegou a roubar alguma coisa, diretor? Levou quanto? Levou a arma do vigilante, que a gente viu que ele pegou a arma do vigilante, só, não levou dinheiro nenhum, né? A gente traz aí essas informações pra você, porque isso também acontece. Acontece, quantas vezes nós não trouxemos pra vocês aqui? 3 mil reais, diretor, tá me trazendo aqui. 2.950, 3 mil reais e mais a arma, né? A Priscila fez a matéria, tava trazendo aqui no VT, mas a gente olha a coisa com tanta indignação, né, que acaba perdendo algumas informações. E aí a gente traz essas informações pra você aí pra lamentar, lamentar toda essa tristeza. Mas principalmente dizendo que esse homem não representa a farda, pelo menos pra mim não representa. 11 horas e 27 minutos, você que tá acompanhando aqui as notícias do nosso Agora, a gente vai trazer ainda hoje no programa. Quando eu peguei essa notícia, eu fiquei bem triste, viu, minha gente? Porque quando a gente fala de roubo, a gente sempre fala da figura da receptação do forno, da receptação do roubo. E esse aqui é o caso que a gente vai trazer hoje ainda pra você. A polícia conseguiu recuperar alguns veículos roubados em municípios do interior da capital, do interior do estado, né, aqui das proximidades da capital e, pasmem, quem estava com esses veículos roubados? Médicos, empresários dos municípios e até advogados. Então a gente traz aí, porque é claro que a pessoa tem que ver a procedência do veículo. Se a polícia conseguir identificar que se tratava de um veículo roubado, quem compra o carro, quem adquire o bem, principalmente adquire o bem, porque não está na loja, né, é importante que a gente diga isso, tem que trazer, tem que ter essa responsabilidade, porque receptação de furto é crime. Eu dizer que receptação de furto para um médico é crime, ele pode até dizer, eu não sei. Pra um comerciante, ele vai dizer, eu não sei. Agora, pra um advogado, isso é que me dá tristeza. Porque o advogado é operador do direito, ele é obrigado, ele mais do que ninguém não pode excusar o conhecimento da lei, não pode dizer que não sabe da lei para cumpri-la. E ele, um advogado, advogado também está envolvido nesses carros de receptação. Ainda hoje no programa da comunidade, liga e participe em 3307-3951-3307-3952, que a gente está aqui trazendo informações para você. Enquanto você liga, enquanto você participa também pelo nosso WhatsApp, 99153-7959, eu gosto dessa musiquinha do Ricardinho. Ricardinho, baixa essa música para mim, Ricardo. Dê o nome dessa música para mim, deixa de ser desse jeito. Enquanto, claro, a gente paga, não tem problema. Eu pago para ele? Não, se for assim, tipo, R$1,50, a gente paga. Não tem problema, eu estou até me empresta, Ivan. Vamos lá. Olha, eu estou aqui conversando com o Ivan Nascimento, olha aí, ó. Não, meu filho, o apartamento é financiado. 300 meses. São 300 meses, papi, então eu vou pagar só para os 60 que eu vou terminar de pagar. Enquanto você que está aí do outro lado, diz aí. Dona Emília do Ajiricaba. Emília Muniz, né? Sei, a mãe do Jefferson Muniz. Jefferson nem está aqui, olha, só já ia lá com ele. Um grande beijo. Dona Emília, a senhora que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Um grande beijo para a senhora. Enquanto a Dona Emília continua assistindo o programa, eu vou mandando beijos, vou mandando dicas para você também. Vem aqui comigo. Estou sabendo que você está naquela dificuldade para perder peso, né? Diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Dá uma olhada aí nos resultados obtidos por quem usa Lipomax. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake substitui uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Sabe por que é legal o Lipomax Shake? Porque ele é prático. Ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax. Você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não pode deixar de assistir ainda hoje. A gente vai trazer informações direto de Parintins. Tadeu de Souza, conta pra gente a história de criminosos. Que tem Facebook, tem WhatsApp e tal, tem redes sociais. E sabe o que eles estão fazendo? Ameaçando os policiais militares de Parintins. Calma que a polícia está no encalço. É já, já, depois do intervalo. Ameaçando os policiais militares de Parintins.